Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui o jogo Final Fantasy VII Remake para PS4. Agora vamos então aqui abrir. Temos então aqui um pequeno folheto a falar dos jogos da Square Nix. Este aqui é de dizer que há 10% em merchandising do Final Fantasy. Ó, deixei muito fofinho este pelucho, vou ter que ver isto. Depois temos aqui o anúncio de que já dá para reservar os Vingadores. Um jogo que eu também quero jogar bastante. E depois temos aqui, que também é dizer que há demo grátis na Playstation Store do Kinder Earth se trouxe. Depois temos isto que é o costume. E aqui um código para tornarmos membros da Square Nix. Depois temos aqui o Blu-ray e outro Blu-ray. Este aqui é para instalar o jogo e este aqui é para jogar. Ah, e se puxarmos aqui vamos ter outra capa. Ó. Eu sinceramente gostei mais desta, por isso vou ficar com esta. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Continuem então a assistir o Dotonato no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.